Onde é? Na praça. Onde é? Tem que pôr a mãozinha mesmo a pousar mesmo? Onde é? 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 É um bobo. É um bobo. Não, mas aqui este é um bobo. É um bobo. O prome não é bebê, que a bebê está banhou, é que não estou... Descansa um bocadinho. Tranquilo, para ti. Apoia pela parte baixa das letras. Este é o que vem agora e este é o que acontece. Dá bater direito? Tá? Tá? Se eu me que for ande, me que do... Tá? Se eu me que for ande, me que do... Gostei de uma publicação que fez. Mas acho que foi... Como é que estamos para este? Obrigada. 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 Obrigada.